Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, oi o trem. Oi, é o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Aéum. Oi, já é vem, fomegando e apitando e chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir. Porque o trem está chegando, está chegando na estação. Bom dia, hoje são 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Leitor amigo, você viu no início do vídeo, Robson Seixas cantando uma das canções de Raul Seixas. Robinson é brasileiro, casado e pai de um garotinho chamado Emmanuel. Atualmente, encontra-se juntamente com a família nos Estados Unidos da América do Norte, trabalhando incansavelmente para fazer um pé de meia, a fim de retornar ao Brasil no próximo ano. Possui um canal no YouTube, intitulado Bíblia e Música, com 325 inscritos. Deixo abaixo o link de seu canal, para que você, leitor, possa acessá-lo. Garanto-lhe que não se arrependerá. Ontem, quarta-feira, 9 de fevereiro do fluente ano, Robinson, em seu canal, publicou um vídeo com o título Por que deixei de pertencer ao cristianismo, com duração de apenas 2 minutos e 47 segundos. Por favor, leitor, vá ao canal dele e assista ao vídeo. Naquele vídeo, ele traz três motivos principais que o levaram a sair do cristianismo. Eilhos, primeiro motivo, a história do cristianismo banhada por horrores. O segundo motivo, a manipulação praticada pelo cristianismo. O terceiro motivo, o ódio visível dos fiéis cristãos. Robinson e sua esposa foram cristãos evangélicos fervorosos. Ele hoje torna pública sua alegria, afirmando que conseguiu sair da ilusão religiosa cristã, que o alienava, que o aprisionava, que o impedia de ver a realidade. Ele, atualmente, é um ateu. Em relação ao primeiro motivo pelo qual ele abandonou o cristianismo, Robinson diz... As cruzadas. Eles iam conquistar os povos tidos como bárbaros. Chegavam lá, detonavam as comunidades. Matavam homens, mulheres e crianças, em nome de Deus, do clero e da igreja, simplesmente porque aquelas pessoas não se sujeitavam ao poder da igreja na época. A Santa Inquisição, que matou milhares de pessoas da forma mais cruel possível. Eles cismavam com as pessoas. Esse aqui é Enege. Torturavam a pessoa até matá-la, com a alegação de que estavam salvando almas. Leitor, o que o Robinson diz acima não é novidade alguma e não é uma invenção dele. Realmente, é uma parte da história do cristianismo. E o bom é que cristão algum pode pegar uma borracha para apagar essas barbaridades. Não adianta, porque tudo está registrado. Um adagio popular diz... Se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Eis uma verdade. Quando uma pessoa tem o poder nas mãos, aí ela se revela. Ela mostra quem realmente é. Isso funciona para pessoas, como também para entidades. E aqui, como exemplo, o cristianismo. Quando você, leitor, abre a Bíblia no Novo Testamento, você vê ali o cristianismo em sua fase inicial. O Jesus, das narrativas lendárias que estão nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era judeu e não cristão. Ele frequentava sinagogas e não igrejas. Não havia o cristianismo ainda. Somente depois da morte de Jesus é que seus seguidores fanáticos passaram a formar igrejas. E esse processo está em Atos dos Apóstolos, logo após os quatro evangelhos. Atos dos Apóstolos, quer dizer, ações dos apóstolos, depois da morte do lendário Jesus. Você, leitor amigo, está entendendo, não é mesmo? O livro mais gostoso do Novo Testamento é justamente Atos dos Apóstolos. Por que é o mais gostoso? Por que narra o movimento dos cristãos para construir igrejas? São fatos, coisas reais temperadas também com lendas. E o que a gente vê ali em Atos dos Apóstolos? O que mais se destaca, ora, o que mais se destaca é a perseguição, perseguição aos cristãos. O discípulo Pedro, o mais mentiroso de todos, é preso juntamente com o discípulo João. Ou seja, perseguição aos cristãos. Isso está no capítulo 4º. Logo em seguida, no capítulo 5º, cristãos são presos novamente. No capítulo 6º, o cristão Estevão é perseguido e morto por apedrejamento. No capítulo 8º, mais perseguição aos cristãos. É dito que pessoas entravam em casas de cristãos, arrastando homens e mulheres para as prisões. Enfim, perseguição aos cristãos dia a dia. Padres e pastores evangélicos mostram essas barbaridades aos fiéis que frequentam igrejas. E esses fiéis, como não conseguem raciocinar, aceitam o discurso passivamente. E onde está o problema aí, caro leitor? Onde está o problema? Será que você consegue visualizar? Ora, o problema é o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos eram perseguidos. Porque estavam no início do movimento. Ou seja, eram um grupo de analfabetos pobres que viviam na Palestina. Eles integravam mais uma seita daquela época. Não tinham força alguma. Não possuíam poder algum. Logo, eram perseguidos facilmente. Entendeu, leitor? Veja, leitor, que eu citei acima o adagio popular. Se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Pois bem, quando os cristãos não tinham poder, eram perseguidos diariamente, eram vítimas da violência, não é mesmo? As provas estão aí nos Atos dos Apóstolos. Agora, eu lhe pergunto, amigo leitor, o que aconteceu quando o poder foi dado aos cristãos? O que diz a história? Ora, a história nos diz que, numa certa época, o imperador romano Constantino, que era uma força mundial, adorador de vários deuses, se converteu ao cristianismo, ou seja, passou a ser um cristão. A partir dessa adesão de Constantino, os cristãos passaram a ter força e poder. E aí não deu outra. Mais à frente, os cristãos passaram a barbarizar, a praticar maldades, como bem o disse o Robson Seixas acima. É a concretização do adagio popular. Se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você quer conhecer o cristianismo? Dê poder a ele. Entendeu, leitor? Antes, os cristãos sem poder eram perseguidos. Depois, com o poder, passaram a ser perseguidores. Essa verdade não é propagada por padres e pastores evangélicos. Veja, leitor, o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo oitavo, versículo terceiro. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Está escrito aí, que Saulo, o mesmo Paulo de Tarso, que ainda não era um cristão, perseguia as igrejas cristãs. Ele e seus soldados entravam em casas de cristãos, arrastando homens e mulheres para a prisão. Padres e pastores evangélicos mostram essa passagem aos fiéis para comprovar a perseguição aos cristãos da época. Só que eles não mostram que, mais tarde, com poder nas mãos, cristãos barbarizaram mais do que Paulo de Tarso e seus soldados. Na época das cruzados cristãs e das inquisições, cristãos perseguiam, torturavam e matavam cruelmente seres humanos. Se Saulo entrava em casas de cristãos para levá-los à prisão, os cristãos fizeram pior ainda. Entraram em casas de pessoas que não aderiram a seu credo, torturando-as e levando-as ainda vivas às fogueiras santas. Pessoas sendo queimadas em fogueiras para a alegria de cristãos fanáticos e bárbaros. Leitor amigo, não se deixe enganar por espertalhões da fé cristã. Busque o conhecimento que certamente vencerá a ignorância. Procure ler livros da história do cristianismo e verá claramente a verdade. Quando o cristianismo tinha força e poder para decidir sobre a vida das pessoas, conduzia-as à perseguição, à torturas e à morte. Atualmente, vivemos num mundo evoluído, em que o cristianismo não tem mais força e poder sobre a vida das pessoas. Que maravilha! Que maravilha! Há cerca dos dois últimos motivos do Robson Seixas para abandonar o cristianismo nos próximos vídeos. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!